Eu quero começar já com a pergunta do pessoal da internet, porque sempre reclamam disso comigo. Então eu não vou deixar de ouvir quem está falando com a gente aqui, até para saber o que o pessoal quer saber também. Vem, meu filho, traga essa pizza para cá. Tem um Rafael Dias que fez a sua pergunta aí. Pode falar a pergunta, que eu não estou conseguindo ler aqui ainda. Ele deu um superchat de 5 dólares. Renato abriu minha mente sobre o BTC. Sou, deve, ganho em dólar, 100% remoto. Minha pergunta, o que vai acontecer com o BTC quando tudo for minerado? Primeiro para o pessoal entender o que é BTC. BTC é Bitcoin. Para você que não sabe, você que é um ignorante, eu sei já, que eu já fiquei sabendo. Pode responder. Olha, esses 5 dólares que o brother deu, um terço do dinheiro foi para o vagabundo, não é isso? Fora impostos, foi um terço do dinheiro para o vagabundo, não é isso? Essas big techs são nossas inimigas. Você acha que esse programa seu vai existir, vai ser permitido daqui a 5 anos no YouTube? Os caras vão demonetizar, vão acabar, vai dizer que isso é discurso de ódio, não é isso? Os caras vão acabar com esse tipo de coisa na internet. A gente está financiando o vagabundo. Se ele mandasse a pergunta para o Wallet of Satoshi, qualquer um pode instalar agora o aplicativo, não precisa de documento nenhum, e mandasse por esse QR Code que você botou na tela aí, ia receber 100% do dinheiro, sem tributo, sem dinheiro para Google, para nada, não é isso ou não? É para isso que serve o Bitcoin. Para você conseguir transmitir seu dinheiro através de qualquer meio de comunicação, por carta ou guardar na sua memória. O que vai acontecer quando não tiver mais emissão de Bitcoin? Primeiro que provavelmente a gente não vai estar aqui, né? A emissão dos Bitcoins inteiros só vai acabar daqui a mais ou menos 100 anos, né? Ninguém quer adulto hoje. É mesmo tanto tempo assim? São 120 anos de emissão assintótica, né? Vai diminuir na metade a cada 4 anos. A emissão dos Bitcoins vai acabar mesmo daqui a 120 anos. E 120 anos depois, tem uma variação pequena, mas daqui a uns 100 anos. Então a gente não vai estar aqui, a gente não vai ter certeza se a minha previsão é verdadeira. Mas a previsão originária e a tendência que deve acontecer é que o subsídio seja gradualmente substituído pelas FIIs, que é o que já está acontecendo, né? As pessoas vão pagar voluntariamente as taxas que vão subsidiar, né? Que vão pagar pelo funcionamento da mineração, né? Sim. Tem uma mensagem aqui também de um cara que você deve estar puto com ele, porque da última vez que você fez uma live com ele, vocês gravaram a live e ele não exibiu a live, né? Ele mandou uma mensagem aqui. Conheci você em uma live com... Forer. Acho que é Forer, né? Em 2020. Em 2020. Nunca tinha visto um cara explicar Bitcoin com um pensamento tão acelerado, mas de forma muito didática. Abraços. Chidolo. Eu estou aqui. André Bandarra, consequentemente, meu irmão. Rapaz, eu estou achando você nem tão acelerado hoje, velho. Rapaz, seu irmão me conheceu. Seu irmão me conheceu há três anos atrás. Se ele me convenceu há três anos atrás, é quando eu tinha mil seguidores, pô. Há dois anos atrás, eu tinha 1.500 seguidores no Instagram, velho. Mas você, por exemplo, você tinha pouco seguidor. Ah, mas conhecido, mas ninguém seguia. Não era em podcast grande, pô. Eu já digo o que eu estou dizendo aqui. Eu já digo o que eu estou dizendo aqui há anos, né? Ele comprovou essa minha tese, né? Há três anos atrás, eu já estava no Foz dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, não é isso ou não? Sim. Esse livro tem seis anos, velho. Tipo assim, não é isso dizer, não. É escrever um livro, publicar, colocar na Amazon, não é isso? Já estou dizendo tudo isso que eu estou dizendo aqui há muitos anos, não é isso ou não? A questão é que o ambiente intelectual não estava preparado, não é isso? Se você fosse resumir seu livro, um breve resumo do livro, para que as pessoas até... Vamos dizer que você não vende a pôr do livro, né? Você não vende, você faz ação, né? Não vende. O livro é vendido. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre, pirateado. Tem nessas marketplaces todos aí, todas essas livrarias lá à vista. Tem na livraria do professor Alexandre Costa. Tem dezenas. Você botar Bitcoin, Redp, o livro, aparece uma lista. Tem gente que imprime com capa dura, bonitão. Mas tem de graça na internet. Tem ditado no L de Liberdade no YouTube. E tem o PDF também na internet em diversos sites, até na Refúgio Bitcoin. Mas se você fosse resumir, qual seria o suprassumo do seu livro? O que você acha que tem ali que fala, porra, isso aqui todo mundo precisa saber? Resumido. Se você não entender, se você, sua família ou sua empresa não entender o que é Bitcoin, vai acontecer com as mesmas coisas com quem não aceitou a energia elétrica ou a internet. Você vai ser obliterado financeiramente. É necessário. Não é bom, não. É essencial e necessário que as pessoas entendam o que é Bitcoin, senão elas vão ser destruídas financeiramente. A principal mensagem é essa. Ô, Renato, me diga uma coisa. Desse seu cenário que você desenha do Bitcoin, você imagina que ele deve acontecer em quantos anos? Já está acontecendo. Desde 2018. Quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Você acha que eles imprimem quantos reais por ano em real? Você acha que aumenta quanto a base monetária em real? Responda, meu irmão. Você acha que é 20%? Pois é. Você tem um retorno líquido, sem trabalho, descontado esforço, imposto da porra toda de 20% em alguma coisa? Não. Pois é. A população está sendo empobrecida a 20% ao ano numa taxa fixa, não é isso? Era 20% a vida inteira na época do quinto, não é? O ouro quintado era 20% para sempre. Agora é 20% ao ano de senhoriagem. Nossa, quem mantém o dinheiro em real está sendo empobrecido a uma taxa fixa de 20% por ano há décadas e vai continuar assim. Pode continuar assim, tranquilo, não é isso? E você acha que isso vai colapsar, dar uma quebradeira geral assim? Depende do que você chama de colapsar. A Coreia do Norte colapsou. A Coreia do Norte morreu 30% da população em dois anos e continua, beleza, o regime ainda ficou mais forte, não é isso? Cuba colapsou, a Venezuela colapsou. Os governantes hoje não têm mais poder na Venezuela do que há cinco anos atrás. Quanto mais miserável é o povo, meu irmão, mais os caras têm poder, não é isso? É. Ou não? O que é colapsar? A Eritrea colapsou? A Eritrea tem um negócio mais totalitário do que a Coreia do Norte, meu irmão. Mais miserável ainda, não é isso? Colapsou, como é que ele está lá? O governante tem mais poder ainda, ele faz o que ele quiser, não é isso? Se ele quiser, ele mata metade da população em uma semana, não é? Então você acredita que vai... Tipo assim, as democracias vão se definhando à medida em que a centralização do poder e os governos vão aumentando? Os estados sociais vão colapsar. O último maior estado social de todos foi o nosso. Não, os estados sociais, o welfare, vai colapsar. Vão continuar existindo ditaduras totalitárias, fazendas de escravo como a Coreia do Norte e vão existir lugares que vão ser cada vez mais livres, paraísos fiscais e regulatórios. Vou devolver a sua pergunta, o que seria colapsar então? É, deixar de existir. O estado social, ele se propõe ao estado pagar por uma série de coisas que não vai poder ser paga no futuro. Tem mais gente de nossa idade do que de quatro anos. Nossa idade não, bicho, você é bem mais velho que eu. É isso. Mas tem mais gente da minha idade do que com quatro anos. Eu sou de 81. Porra, é mais velho pra caralho. Eu sou de 88. Dá pra ver pela cara. É isso. Mas, é isso. Tem mais gente da minha idade do que de quatro anos. Tem mais gente da sua idade do que de quatro anos. Alguém vai pagar a nossa aposentadoria? Vai pagar o INSS? O INSS é só mentira. Quem tá contribuindo pro INSS, tá jogando dinheiro fora, não é isso? Pois é. É isso. Nem juiz não vai aposentar, a polícia, essa galera toda. É isso. O craque do serviço público não é apenas o consignado. O craque do serviço público é o cara viver na vã esperança de que ele vai ter um ganho real na aposentadoria. Eu acho que eles vão pagar todo mundo, nominalmente, mas não vai valer porra nenhuma. Todo mundo na Venezuela é milionário, não é isso? É milionário ou não é? É, claro. Pois é. Por exemplo, passando fome, juiz ganhando 20 dólares, não é isso? É isso que vai acontecer. Tende a acontecer aqui. E vai ter um período de transição que as apostas, o mercado de aposta de morte e os novos mercados aí vão começar a substituir as funções próprias do Estado, não é? E você acha que isso, por exemplo, as apostas descentralizadas de morte, você acha que isso pode se tornar uma realidade em o quê? Em 10 anos, 20 anos? Eu acho que vai começar aí devagarzinho, no próximo ciclo, daqui a 7, 8 anos. Eu acho que vai atingir seu ápice daqui a uns 10, 12 anos. E aí acaba a discussão política. O mercado de aposta descentralizada de morte vai ser o fim do debate político. Um programa desse aqui nunca vai acontecer. Pessoas nunca vão chegar aqui e dizer coisas que ofendem outras, porque o cara, em vez de chegar e bloquear e tal, o cara vai pingar na cabeça, vai... Você acha que em 5 anos vai acontecer isso? Uns 7, 8 anos começa e uns 10 ou 12 anos tem o pico disso. Se não acontecer, eu vou lhe cobrar, viu? É isso. Qual a relação desse... Mas eu não falei 5 anos, eu falei de 7 a 8, não é isso? Pronto, pronto. Qual essa relação desse cenário que você desenha, você acha que isso vai ter... Já poderia ter começado. Se a Rússia pegasse a cabeça de todo mundo da Ucrânia e oferecesse... Pessoas não matariam o governo ucraniano? Se a Ucrânia chegasse e listasse os 200 caras da cabeça da Rússia e botasse prêmios altíssimos em cabeça? Se o governo alternativo de Guaidó, que por um tempo foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Europeia como governo legítimo da Venezuela, começasse a vender os terrenos da Venezuela de novo na internet e começasse a colocar essa grana que entrasse como prêmio na cabeça dos ditadores lá e ia começar a morrer gente? Isso já poderia ter começado. A questão é que, de uma maneira descentralizada, com o smart contract, ele depende que o Bitcoin ganhe mais fungibilidade e mais valor. Agora, dessa maneira que eu estou lhe dizendo, feito por Estado, já pode começar a qualquer momento. O Estado não pode chegar e dizer olha, a gente vai botar na cabeça de criminosos aqui e tal e quem adivinhar o dia da morte que ele morrer, ele vai receber, né? Isso matando o cara ou não? E essa relação já existe, né? Qual relação? A relação com o crime organizado já existe há muito tempo no Brasil, né? Pois é. É muito difícil, né? Inclusive, eu acredito que tem mais honra na cadeia do que dentro da política, né? Na cadeia, se você fizer uma promessa e não cumprir, acontece o quê? Se lasca. Na política, as pessoas cumprem palavra? Eles não cumprem palavra entre eles, entre os políticos? Você vê um cara que trai o outro o tempo inteiro aí, né? Não, agora eu cumpro a palavra, viu? Você, inclusive... Eu posso falar aqui? Você vai ser o próximo candidato a vereador em Bata de São João? Quem me arranjar um partido, eu saio. Eu vou ficar três meses sem trabalhar, vou na hora mesmo. Eu vou arranjar um partido pra você, irmão. Eu disse que ia arranjar, eu vou arranjar. Ah, não, mas... O que eu prometi ficar cumprido. O pessoal, o PT, né? Não, é PC do B. Aí é humilhação. Aí é humilhação. Eu tô pensando no PC do B, tô conversando com o pessoal do PC do B. PC do B dá, né? Pessoal também, pessoal não, como é... PCO é raiz, né? Isso é de matar mesmo. Nada de negócio de homossexualismo, de castração infantil, não é isso? É estalinista mesmo, é raiz, é matar mesmo o viado, não é isso? Rui Costa Pimenta. O que? Rui Costa Pimenta. Tem uma mensagem aqui de Kaique Macedo, um superchat também. É cinco reais, né? Cinco dólares. Cinco dólares foi outro, né? É, o outro foi cinco dólares. É, cinco dólares. Cinco reais. Pois é, vocês tão dando dinheiro aos vagabundos, ao invés de mandar a pergunta pelo... Podia ter deixado o Pix aí, que funcionava melhor, né? Bom, que dia vai rolar o evento do Ford Car aqui em Salvador, Renatão? Quero ir. Valeu. Foi eu que te cumprimentei, nasci na Leira, lá na Barra, lembra? Porra, lembro, lembro. E que evento é esse do Ford Car, Bé? É porque tem o Ford Car, tem um dia que eu comemoro... Eu faço uma comemoração pessoal. Tem um dia da pizza no Bitcoin, inclusive. Tem um dia que o brother comprou uma pizza de 10 mil bitcoins, não é isso? 10 mil vezes 200 mil é quanto? 10 mil bitcoins? É. Foi a primeira transação que o Bitcoin foi trocado por alguma coisa, foi na hora de uma pizza. Inclusive, o cara que comprou o Laszlo, ele mora no mesmo lugar lá na Flórida. É um cara também bem acessível. Ele chega lá, a galera chega lá, bate papo com ele e tal. Laszlo Raniacs. Foi em que ano isso? Pô, não sei de cor. 10 mil vezes 200 mil. Dá quanto? É bilhão, né? É bilhão. É uma pizza de bilhões, meu irmão. É uma pizza de bilhões. É bilhões com foco em B, não é isso ou não? É. Porra. Mas, ó. O quê? Isso aí foi melhor do que tirar da Mega Sena americana. Rapaz, bicho, bilhões, não é difícil a roteria dar um negócio desse. Não, mas o cara que vendeu a pizza, disse que não segurou não. Quando o Bitcoin bateu um, dois dólares, ele vendeu. Mas é isso, mas já era uma pizza, tipo, pô, ele já multiplicou o dinheiro por mil vezes, né? Não tá ruim, hein? O pessoal tá comentando aí que quer você como vereador e mata, viu? É isso. Pode continuar comentando aí que a gente vai lançar esse cidadão e mata... Eu não sei se as pessoas estão preparadas ainda pra esse lançamento, mas a gente vai lançar. E a Guarda Municipal é moralizada aqui? Ah, pensa numa moralização. Tem uma lei orgânica decente? Tem nada, irmão. Prende mais do que a polícia? Nada, 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 nada. O exame físico cai na prova aqui, igual a PM, que tá botando na prova quem foi o primeiro trans com pênis que ganhou o Grêmio. Aí uma pauta que ele vai defender é essa, tem que ser um barco de municipais aí. Renatão, eu quero só dizer uma coisa aqui, a gente não vai ficar aqui falando só de Bitcoin, não, viu? Você que veio... Não, mas você perguntou o negócio do Ford Cabo, eu estou respondendo, pô. Eu sei, pô, eu sei, pô. Não tô dizendo você, não. Tô dizendo porque o pessoal não fica achando aqui que eu vou falar só de Bitcoin. Pode perguntar o que você quiser, pô. Vale, tente de conversa. É...